Oi gente, tudo bom? Então, hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo muito importante pra mim que é pra mostrar pra vocês os meus presentinhos de aniversário eu uso esse vídeo como uma forma de agradecer a todo mundo que me veio no meu aniversário que me trouxe uma lembrancinha a poder mostrar, dividir com as amigas sabe quando você ganha assim nos seus 15 anos? Pelo menos meus 15 anos foi assim eu ganhei um monte de presente, aí veio um monte de amiga minha abrir meus presentes junto e é isso que eu gosto de fazer aqui no canal, então eu acho que já tem 2 ou 3 vídeos aqui no canal de presentes de aniversário, que eu amei gravar, eu acho que tem 3, né? Eu acho que tem 3, não sei mas enfim, gente, eu fico muito feliz de dividir tudo com vocês e é isso, então vai ser mais um vídeo aí de presentinhos tem coisas de pessoas muito, muito, muito especiais e eu queria dividir com vocês muita gente perguntou se eu ia fazer, muita gente pediu pra fazer eu fiz uma enquete inclusive lá no Instagram perguntando quem queria, né? Que... que fizesse o vídeo e assim, eu acho que 300 e poucas pessoas responderam a enquete só 5 falaram que não, o resto tudo falaram que sim então, né? Tem que gravar então vamos lá vou começar com o presente do meu amor, gente que, né? Foi lindo era uma pessoa mais importante pra mim então... então tá aqui, gente foi da Pandora Pandora tava vendo esses dias o vídeo de um menino do menino, não é? De um cara que ele fala que... de várias marcas que a gente fala errado e a Pandora... Pandora enfim, gente, né? Informação aleatória veio nessa caixinha super fofa e ele me deu dois berloques pra quem não sabe ele me deu a pulseirinha da... da Pandora no meu aniversário de casamento mostrei no vlog pra vocês eu vou deixar aqui eu acho que é aqui eu acho que é aqui vou deixar nos cards pra vocês então confere lá e aí, no meu aniversário ele me deu umas dois berloques e eu fiquei apaixonada que eram dois que eu queria muito que é o da câmera e o de ossinho de cachorro e esse ossinho de cachorro ele tem estrazinho e na... aqui na argolinha vem escrito I Love My Dog e, gente, é muito fofo eu amei eu tô apaixonada nos dois eu fico namorando eles o tempo inteiro a câmera é a coisa mais fofa do mundo é muito, muito, muito fofo, gente e a embalagem é uma graça, né? e a sacolinha, então? não quero jogar fora vou mostrar pra vocês como vem, ó ela vem assim com esse lacinho super famoso, né? da marca vem com um laço vem mais bonita eu que não soube amarrar enfim então foi esse o presentinho do meu marido sem contar todo o apoio sem contar em todo o apoio, né? da festa então foi isso da minha amiga vou mostrar aqui foram os primeiros a chegar na festa né? é... o Felipe e a Roberta tá até aqui, ó de Felipe e Roberta e sempre chegam cedo tão sempre aqui com a gente dando festa não tendo festa e aí eles me trouxeram esse... um brinquinho de prata ó, vem a caixinha eu tô louca pra usar mas eu queria mostrar primeiro pra vocês gente, olha isso aqui é uma patinha de cachorro vê se eu posso com uma coisa fofa dessa então foi isso que eu ganhei do Felipe e da Roberta amei, 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 amei brinquinho de prata da prata e prata a do Thiago também gente no dia do meu aniversário pra quem me acompanha no Instagram sempre sabe de tudo sempre sabe das coisas primeiro do Thiago do dia ele fez uma bandeja de café da manhã e tinha ferreiro roché que eu já comi é... junto com ele e tinha também esses biscoitinhos aqui de chocolate amêndoas chocolate e leite não sei, gente essa latinha que eu ainda não comi porque eu queria guardar pra mostrar pra vocês olha gente e a dieta como fica não sei só vou comer no dia de uma vez na semana que tô comendo doce só não várias vezes né, mas comer um docinho de vez em quando vou guardar né e a lata é linda linda, linda, linda gente é... mais o que? ah do Felipe e da Roberta eles me deram o brinquinho e o Felipe também trouxe chocolate toda vez que eles me trazem chocolate gente, também trouxe nessa bolsinha linda e é o que? língua de gato tá, então amei não comi gente até agora pra poder mostrar pra vocês né o ferreiro mas não deu pra esperar vamos lá ah vou mostrar esse aqui que tá aqui atrás senão vou acabar esquecendo da Rose que é uma amiga do trabalho ela me deu um chinelo da Coca-Cola que ela precisa muito porque vocês sabem que a Peach estraga tudo que é chinelo né então olha que lindo gente eu achei muito lindo amei 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 a corrente é transparente eu achei muito lindo esse chinelo eu tenho um chinelo da Coca-Cola que eu adoro são muito bons e aí ela me deu mais um fiquei muito feliz gente muito mesmo eu tava precisando foi pra ela tu adivinhou tava precisando de chinelo até comprei um e ela já tinha me dado um ela já tinha comprado um pra mim né aí vou mostrar aqui da frente a Pathy que também tá sempre presente todos os meus aniversários momentos importantes é uma amiga ela tem blog em breve ela vai voltar com o blog ela me deu essa caneca fofíssima que vem até com apoio vem até com descansador de copo olha que lindo amei gente eu amo caneca amo, amo, amo e eu amei é muito fofa gente muito fofa cheio de comidinha chazinho muito fofa amei eu vou ficar falando muito fofa e amei o tempo inteiro né enfim deixa eu mostrar aqui que tá na frente ó da Andréia minha amiga do trabalho também ela me deu dois como é que é o nome duas lembrancinhas banhadas a ouro uma foi ela que comprou outra foi a mãe dela ela me trouxe essa argolinha que eu amo eu amo brinco assim gente de sem tarraxinha sabe eu adoro essa argolinha eu tenho uma de coração que eu não tiro jeito nenhum ela me deu também essa pulseirinha que vocês vão ver que combina muito com outro presente que eu ganhei essa pulseirinha que linda olha que linda gente amei essa daqui foi a mãe dela que mandou pra mim na verdade e a argolinha foi Andréia achei muito bacana amei com certeza aí a Tamires que é minha chará também lá do trabalho ela me deu esse cordão é um maxi colar né acho que é maxi colar olha que lindo gente achei muito bonito eu adoro maxi colar vou usar com certeza bastante a Fernanda aproveitando todo o trabalho né a Fernanda também minha amiga do trabalho olha que linda a embalagem gente eu achei muito fofa essa embalagem não vou ter de um coragem jogar fora é tipo uma malinha e é um brinquinho que ela me deu que é o que eu falei que combina gente parece que elas compraram na mesma loja olha isso que coisa fofa é igual a pulseira olha aqui olha aqui gente é igualzinho amei muito amei muito amei muito 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 da da Cássia que é a mãe do meu sogro ela me deu ela me deu uma bombonier e eu amei com certeza eu já ia comprar até uma bombonier quando eu quero redecorar minha sala e eu tenho pretensão de colocar uma bombonier com umas balinhas sabe eu acho muito legal e eu nem preciso comprar gente já tenho olha adoro eu acho muito bonito gente muito muito bonito amei a minha prima Lini e ela me deu uma caneca linda gente eu amo caneca amo 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 e ela me deu uma caneca linda olha isso gente de azulês português e aí vem escrito assim o encanto da vida depende unicamente das boas amizades que cultivamos e é exatamente isso gente é super verdade com certeza eu quero muito eu falei que eu ganhei mais caneca e a gente precisa fazer ali o cantinho das canecas na cozinha eu vou gravar tudo pra vocês em breve vai ter né então mais uma caneca pro arcego e olha essa sacola gente muito linda amei e essa Aline né minha prima é prima do Thiago na verdade né mas acaba sendo minha também e aí gente ela trouxe até um copo pro Thiago de presente e olha que legal vem escrito assim só existe uma coisa melhor do que fazer novos amigos conservar os velhos ó muito legal uma canequinha de chope o Thiago amou com certeza né gente vocês tem dúvida aqui uma tia minha me deu primeiro deixa eu mostrar aqui pra vocês que eu ganhei várias cartinhas tem outra aqui ó eu ganhei das minhas afilhadas das irmãs da minha afilhada cartinhas muito fofas olha essa daqui que minha filhada me escreveu gente a Clara em amor Dinda você é muito bonita e eu te amo muito obrigada por tudo te amo assinado Clara Bianca beijo um beijo meu amor te amo também essa ela me deu depois do meu aniversário a do meu aniversário daqui olha que fofinho gente com a coisinha das agendas dela gente ó tem uma que botou assim tá Miris você é linda eu curto seus vídeos olha que lindo gente elas ficam assistindo meus vídeos essa da minha afilhada ó no dia do meu aniversário veio até no formato de envelope gente tá Miris você é a melhor dinda do mundo que Deus dia da sua vida mais abençoada que Deus dia da sua vida mais abençoada ela nem sabe escrever ela pediu a irmã dela pra ajudar ela e escreveu uma cartinha pra mim gente fala sério não tem presente melhor que isso daqui não tem não tem presente mais puro mais lindo que isso daqui não tem não existe ah da minha outra filhadinha também ó a Luana olha que lindo dinda eu te amo Luana coisa linda gente muito legal fiquei muito feliz com carinho com carinho das meninas de me trazer cartinha fiquei muito muito feliz e aí a minha tia também me deu uma blusinha que eu vou usar com certeza muito né e ela é larguinha soltinha fica muito legal pra usar com uma leg no frio no frio como ela é um tecido assim que esquenta eu vou usar bastante no frio é assim fica bem soltinha mesmo eu nem experimentei ainda pra ver se dá se vai ficar largo demais ou se vai ficar soltinha na medida certa eu gostei bastante ela falou não sei se você vai gostar gostei gente gostei bastante eu gosto de tudo que me dá gente tem nada que eu não goste e eu acho que agora é o último presente da Sabrina também que é uma amiga muito querida também tá sempre presente né ela me deu o que? uma agenda ano passado ela também me deu eu amei e esse ano ela me deu mais uma ela falou que sempre vai comprar pra ela nessa época do ano que é meu aniversário ela compra pra mim também e eu achei muito lindo olha que agenda linda gente e eu falei pra ela que Deus vai abençoar muito eu vou anotar aqui que a minha amiga é maquiadora e eu falei que Deus vai abençoar muito eu vou anotar aqui só minhas maquiagens pro ano de 2018 gente Deus abençoe então tá aqui olha que lindo muito lindo e eu também amei a sacolinha olha que fofo muito fofo então é isso espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de né dividir comigo os meus presentinhos todos aqui tem é eu vou guardar um carinho muito especial comigo toda vez que eu uso eu lembro gente quem me deu a ocasião eu adoro é o mesmo sentimento quando eu montei a minha casa sabe que eu fui guardando as coisas que eu ganhei de presente no casamento no chá de panela eu sei que cada pessoa o que que me deu e é muito bacana isso e é a mesma coisa com os meus presentes toda vez que eu vou usar que eu for usar eu vou lembrar do meu amigo querido né da minha tia querida sei lá da minha prima querida que me deu o presente e eu fico muito 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 feliz com isso eu espero muito que vocês tenham gostado faltou o presente de uma amiga muito especial que é a Mona Lisa ela me mandou pelo correio mas ainda não chegou e como eu queria muito gravar esse vídeo pra poder guardar essas coisas até pra usar meus charmes da Pandora que tá aqui guardado pra poder tirar essas coisas que estão aqui no meu sofá gente ó bastante tempo deixei aqui pra poder não guardar nada pra poder não esquecer de nada mas assim que a caixinha dela chegar eu vou mostrar pra vocês no vlog então fiquem de olho e já de antemão muito obrigada amiga pelo carinho por ter mandado por correio por ter feito questão de me presentear bom um beijo a todas e até o próximo vídeo gente espero que vocês tenham gostado tchau tchau